Amigo, 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 vai pra casa, vai pra casa, prepara que eu vou dar uma casa. Amigo, 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 am Porra, garota! Té! Aux! Agora vou dar o comando amigo de novo Amigo Pode tocar Amigo Aí toca nela Amigo Fica E cumprimenta devagar Ai 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 Ah, e oi ? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?